Estou lá no centro e estou protegido e o povo está a morrer. Se for para morrer, vamos morrer todos, não é assim? Vamos correr riscos todos. E é por isso que o povo nos elegeu, é por isso que tem governantes. É o que nos moveu e vai continuar a nos mover. Enquanto as autoridades do Estado não perceberem que para combater este fenômeno é preciso prevenir. E prevenir é criar cestas básicas e levar para as populações. Portanto, nós incentivamos as administrações distritais, municipais, no sentido de fazerem um levantamento comunitário. Uma comunidade tem 300 famílias. Quais são as mais carentes? Quem não tem emprego? São 50. Essas 50 famílias devem ser acompanhadas pelas autoridades do Estado. Portanto, é o que nós fizemos. Mais do que isso, é mentira. Se as populações estão lá, isso deve servir de lição. É um sinal para que vocês tenham efetivamente a obrigação, num Estado de emergência, de criar providência. Num Estado de emergência, creia um Estado de providência. Tem que levar o mínimo para as populações. Feito isso, está feita a explicação. Podemos estar liberados. É assim, disse muito bem, porque nós estamos todos unidos. Nessa fase, nós temos que estar mesmo unidos. Despícilas camisolas, despímosos. Despímosos de tudo. Estamos a distrar Angola. E o bem maior é o bem maior é o IBA, que está aqui. O que nós não queremos para a comunicação de todos nós. Ali estamos solidários, ali estamos solidários. É como disse o deputado, é como disse o deputado, é como disse o deputado, é como disse o deputado. Mas o deputado apareceu agora. Apareceu agora. Agora, me fome. Você mete no seu carré, no lugar da chachaça. Nós podemos, eu acho que nós podemos evitar isso. Nós podemos evitar isso. O que fizeram, não fizeram. A reação, dentro da refugia, vai vendo. Como é que vai estar chegando. Está morrendo de fome. Está morrendo. E eu quero dizer o que, como já reuniram no município, saíram de lá algumas... Deliberações. Sim, deliberações. Por isso é que o administrador está lá, à espera da deputada Navey, está se levando bem de lá. Isso causou um problema. Está feito. E espero que não... Já disse, disse muito bem que, acho que erram. Vamos aprender com esse erro de hoje, para não voltar a fazer isso. Está certo. Mas também que os deputados levam uma lição. Que nós temos uma administração. Somos autoridades de lugar, mas... Mas a gente tem o governador, mas tem também, sim, sim. Senhora administradora, eu acho que podemos encurtar. Está bem. Passam pela administração, estamos lá. Está bem. Vamos procurar, sim, senhora.